O como o galileia, o que a gente mora, o que a gente mora, o que a gente mora. Aleluia! O como o mundo, Amém. 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 Curá-Curá-Ná, curá-Nushiri-Nacá Cura-Nushiri-Nacá 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 Curá-Nushiri-Nyá, curá-Nushiri-Nacíri Puz Quá Chá privileged wannabe Channel Amém. 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 Aném. Amém. 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 E aí Daneza 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 Amém! 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 Amém. 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 E esse tipo de trabalho com uma salida. A lei que ela tenha sido muito forte e sem entender a minha vida. A lei que ela tenha mais de mais, ela realmente é humilhante. Ela se entrega para o mundo diferente. Ainda me lembro. Falando com a minha família. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Amém. Solere isso porque eu tolorei os jovens Então gelou żeby estão assim Suく��도 dentro de uma tendência A Кiatura É idealar Estou me colando do canadinho Mas pagso Ademiamente Eu worked Home Quis necessário Mon ch squat Depois de cor reino Depois disso I contê O mesmo que nós ouvirmos, é eu conviver no histórico no mundo. É isso mesmo. É isso que nos convivermos e nos enviamos. O que nós nos enviarmos como e nos enviamos aqui. Mas o que nós enviamos? Porque nós nos enviamos. Nos enviamos. Nos enviamos. O que nós enviamos. Nós enviamos. Eu disse que eles foram fechados e não foram fechados por nós. Mas, eu disse a Daniel Ranger, você disse que todos nós O que é o que você quer dizer? a Covid-19, a comissão com a CD-Col Microsoft, 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 Microsoft eIvo da minha mãe. Não se nunca disse que me fascinava a mão, não me disse que era mais bom. Eu também quero dizer que a gente não estava em cachorro. Eu não vou falar dessa ideia, E até a próxima semana. Eles estão em uma forma de você. Eles estão em uma forma de despedir. Eles estão em uma forma de ser mais grande. Eles estão em uma forma de despedir. Então o filho estava no chato, mas não estava no chato, não alguma coisa. o que falavam na fé. E aquela pergunta é que. Eu fiz isso. A gente sabe que ela conhece a gente. Todas as pessoas são as autoridades. Então, antes de mim, eu já estou muito fechando o domingo, eu vou falar assim, você que é uma novidade com você, você que é uma coisa que eu acho que assista ao movimento, eu que eu preciso ensinar o melhor, eu que eu posso não dizer o que eu faço, não vou falar aqui, Feado o mundo do mundo serão importantes, maritinha das outras. Nos últimos dias, nós não chegamos de uma forma sempre, como é que nos sentimos espelhendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Música 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 Amém. 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 O lino vos demais, Que está leu já, Que está leu já, E a ti é o mesmo, Para dar sua caro cá, Amém. 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 Amém.